Temo ver No ambiente do grupo do What's Up Surgiu uma chique só pra saber what's up Eu lhe disse olá, ela disse estás bem Eu lhe disse tô good, ela disse eu também Apresentamos, jogamos, conversa fora Sem dar conta que tava a passar a hora O DJ põe o som até o meu vicião E foi aí que tudo iniciou Eu peço a ela pra dançar Ela dança de um jeito provocador O clima tá esquentado Desse jeito não aguento esse calor Meus olhos nos tempos Teus olhos nos meus Ela diz tens uns lábios convidativos Eu me aproximo de um jeito atrevido Podes até trancar tua cara, mas Eu vou roubar-te um beijo Podes até ficar chateada, mas Eu vou roubar-te um beijo Eu vou te roubar, roubar mais um beijo Ela dá um passo pra trás e pergunta Porque que eu fiz aquilo Sorrindo eu lhe peço desculpa Ela diz, ok tá tranquilo O DJ põe o som e eu sou freita Olho pra ela e digo, ela é perfeita Na minha cabeça só estás tu Colada tipo tátil Continuamos a dançar Eu roubei-te um beijo Sem saber que ia atizar Ainda mais o meu desejo Meus olhos nos teus Teus olhos nos meus É um destino lápis, não ainda temos Eu me aproximo do jeito atropido Podes até trancar tua cara mais Eu vou roubar-te um beijo Podes até ficar chateada mais Eu vou roubar-te um beijo Eu vou te roubar, roubar mais 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 um beijo Podes até ficar chateada mais Eu vou roubar-te um beijo Eu vou te roubar, roubar mais um beijo Eu vou te roubar, roubar mais um beijo Eu vou te roubar... Eu vou te roubar, roubar mais um beijo Obrigado.